Presidente, gravação iniciada. Bom dia mais uma vez. Estamos retomando a sessão da manhã do dia 5 de outubro, da segunda turma, segunda sessão de julgamento do CARF, presidente de todos os conselheiros titulares, então a segunda metade da manhã. E vamos retomar com a temática de ITR. E a doutora, o próximo item da pauta é o item 26, mas a doutora Ludmila havia pedido uma vista de mesa do item 24 e ela disse que já está apta, ela examinou os aulas já lá, então a gente pode retomar. Então, Martim, te passo a palavra, eu não sei se eu passo direto para a doutora Ludmila, se ela se esclareceu, né? Por favor, Ludmila, com a palavra, então. Item 24 da pauta, interessado aí é o... Nivaldo. É, Nivaldo, né? Nilson. Nilson, Nilson. Desculpa. É, Nilson, é, Nivaldo. Nilson. É, foi uma confusão mesmo pelos documentos juntados, que ele junta na impugnação, na verdade, há uma intimação, tanto para comprovação de declarações do exercício 2009 e 2010, sendo que o objeto aqui é só 2009, só que por ter sido juntado esses documentos referentes a 2010, eu fiquei um pouco confusa quanto ao objeto da autuação, só que compulsados os autos, e essa DITR de 2010, ela é acostada como prova da área do imóvel declarado, área total do imóvel, então isso que me deu essa falta de precisão do objeto da autuação que a gente está olhando aqui agora, mas está esclarecido, é 2009, os apontamentos são corretos, então eu não tenho, olhei também os laudos e as notas fiscais que estão juntadas à impugnação, não tenho nenhum questionamento, nenhuma objeção adicional, não, presidente. Ok, obrigado, Nilson. Só recordando, é um recurso de ofício, né, Martim? Isso, eu estou negando o provimento do recurso de ofício, né? Já foi relatado já, né? Já foi relatado, votado por mim, né, que eu entendi por negar o movimento, adotando o voto da RJ, não merecendo de reforma em nenhum ponto, conforme eu expulso. Ok, vou passar a palavra, então, para o doutor Maio, como voto. Acompanhe o relator, senhor presidente. Ricardo. Acompanhe o relator. Ludmilla. Eu também acompanho. Caio. Acompanhe o relator. Leonan. Acompanhe o relator. Juliano. Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho, então, fico por negar o provimento, probabilidade do recurso de ofício. E vamos, a palavra, então, agora passa com a doutora, para a doutora Ludmilla. O item 26 da pauta, Fazendas Reunidas Almeida. Obrigada, presidente. É uma questão também que não tem contornos muito diferenciados do que o que a gente já vem apreciando em termos de ITR. É uma declaração que visa comprovação de APP, de área de reserva legal e também de BTN declarado. O que acontece em termos de documentação aqui nesses autos, não tem ADA, mas, em um aditamento à impugnação, foram juntados alguns documentos que seriam aí o norte da controvérsia. Eu vou pedir licença para ler, até mesmo porque está resumida a apreciação desses documentos, mas, basicamente, é isso. Então, aqui se discute APP, área de reserva legal e BTN. A DRJ, ela não fala, ela nega o provimento ao recurso voluntário e ela não diz nada expressamente acerca do aditamento realizado pelo requerente. Por isso, antes de apreciar, fazer a delimitação da admissibilidade, eu faço esse registro. Então, conforme já relatado, apesar de não ter sido expressamente indeferido o aditamento da impugnação, da leitura da decisão recorrida, fica claro não terem sido as provas naquela oportunidade acostadas apreciadas. Ao tratar do arbitramento do BTN, limitou-se a instância a qual tecer considerações legais, deixando de referenciar quaisquer documentos trazidos pelo hora recorrente, desde o termo de intimação fiscal. Ao sentir da DRJ, abre aspas, a questão suscitada no presente processo é meramente de direito, estando o lançamento devidamente amparado pelas leis que disciplinam a matéria, fecha aspas, quanto às áreas isentas, diante da inexistência de ADA tempestivo, prescindível aos olhos da instância a cor, o escrutínio dos documentos apresentados, eis que todos seriam emprestáveis para elidir a pretensão fiscal. E ao aditamento dessa impugnação, foram acostados os seguintes documentos, uma certidão de registro do imóvel, um ADA, exercício 2008, ofício do Estado do Mato Grosso, que foi expedido também em 2008, um laudo técnico, também elaborado em novembro de 2008, um laudo de avaliação, esse elaborado em 2006, e a autuação que a gente está apreciando aqui é exercício 2003. Então, além de não vislumbrar discrepâncias significativas entre as matérias aduzidas na impugnação e em seu aditamento, os documentos, quiçá mais relevantes ao desastre da querela, foram produzidos, de fato, posteriormente ao manejamento dessa defesa, enquadrando-se no permitivo da linha B, porque são documentos que são datados de 2008. Então, foi posterior à impugnação. Eu aceitei, e eu estou apreciando. Então, eu defiro, por essas razões, ajuntadas dos documentos acostados em aditamento à impugnação, e conheço do recurso presente dos pressupostos de admissibilidade. Porque a DRJ não fala nada expressamente sobre isso, mas pela leitura das razões dela, dá para ver que ela não apreciou. Então, os critérios, né, todo mundo já conhece, então, firmadas essas considerações, fui para as folhas 5 do meu voto, passo a análise da documentação acostada aos presentes autos. Então, para afastar a pretensão do recorrente, asseverou a DRJ, que seria imprescindível a apresentação doada para comprovar as APPs e as ARL declaradas. Em aditamento à impugnação, trouxe à hora recorrente aos autos um ofício lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que é a SEMA do Estado do Mato Grosso, datado de 31 de outubro de 2008, que é dirigido à Receita Federal nos seguintes termos. 9 mil não sei quantos hectares de área de preservação permanente, não sei quantos mil hectares de área de reserva legal que está inserida na área de reserva legal, a APP que está inserida na área de reserva legal, e aí eles ainda colocam nesse ofício que essa área possui essa quantificação desde 1999. Então, em tese, isso aí seria anterior ao exercício que a gente está apurando. O laudo técnico, também acostado ao aditamento da impugnação, ela traz uma idêntica conclusão e me chamou a atenção a forma como isso é colocado nesse laudo. Chama a atenção não só o fato do ofício ter sido endereçado à Receita Federal, sem acostar qualquer ato, dando publicidade ao reconhecimento de ditas áreas, mas também de um laudo valendo-se de uma mesma estrutura de escrita do ofício, os termos utilizados, tanto no laudo quanto no ofício, são muito, muito similares e quase idênticos. Aseverar a existir ditas áreas, causa espécie ainda a discrepância entre os valores lançados nos ofícios e nos laudos, posteriormente apresentado com o que foi declarado na própria DITR. Nela consta uma área de preservação permanente de 2.326 e uma de reserva legal de 12 mil, ambas muito inferiores ao reconhecido. Esse ofício é assinado pelo secretário adjunto de mudanças climáticas da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso e também pelo expert, que só se limita a replicar a informação que está contida nesse laudo. Igualmente curioso o fato de uma empresa de consultoria apresentar laudos díspares. no primeiro laudo apresentado em atenção ao termo de identificação fiscal expedida em 10 de maio de 2006, discorre-se sobre a área de preservação permanente sem que seja a sua extensão indicada. Está as folhas 24. Só que essa mesma empresa produz um segundo laudo que foi acostado à impugnação, que também estranhamente tem uma data anterior ao primeiro laudo. esse segundo laudo apresentado teria sido expedido no dia 20 de novembro de 2005 e replica as considerações sobre a APP e sem qualquer cálculo ele assevera a existência de uma área de 14.457 hectares. Por não me parecerem incríveis as informações contidas dos documentos apresentados no aditamento à impugnação pelas razões acima declinadas, além de existir a averbação também da área de reserva legal na matrícula do imóvel, a certidão está indicada aí as folhas 37 e 38, eu estou mantendo a glosa. Com relação ao VTN, o VTN nem é do imóvel, o levantamento que é trazido no laudo nem é do imóvel o objeto da autuação, então ele pega, né, então a minha conclusão é por sequer se referir ao bem, ora sob escrutínio, fica evidente não ter sido feito uma pesquisa de valores com apuração de mercado, referentes a pelo menos cinco imóveis rurais com características semelhantes ao do avaliado, conforme é requerido pela NBR. Então fiz a indicação do laudo também, para que os colegas apreciem, que está a 210 a 229, eu também estou rejeitando essa tese. E ele faz um pedido subsidiário de realização de prova pericial, que eu também estou indeferindo, porque bastaria a apresentação de prova documental. Então o meu dispositivo é para negar provimento ao recurso. Obrigado, Ludmila. Alguém tem alguma dúvida? Então passar a votação, tá, gente? Doutor Mário? Acompanhe relatoras brasileiras. Acompanhe também. Ricardo? Acompanhe. Caio? Acompanhe. Ionan? Acompanhe. Juliano? Acompanhe relatoras brasileiras. Também acompanhe. Então, ficou por anandar de votos. Negar provimento quanto ao item 26. Passando ao item 27, doutor Ludmila. Obrigada, presidente. O item 27 é um recurso de ofício, um recurso voluntário. O que foi acatado pela DRJ? Foi a área total do imóvel declarado, isso foi acolhido. Pela DRJ foi acolhida também uma PP, só que bem inferior à declarada, eles acataram 67 hectares de APP só. E a área de reserva legal, ela também foi acatada pela DRJ. E o VTN restou mantido. Então, por causa da exoneração, esse recurso de ofício veio para a gente. Eu vou pedir licença para passar a leitura do voto, porque não é nada muito além, de novo, do que a gente já está acostumado a votar aqui. Então, antes de adentrar o mérito, eu vou oferir os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos. Citei a questão da súmula 103, verifiquei se era superior aos 2 milhões e 500, e nós temos aqui uma exoneração de um pouco mais de 2 milhões e 500, razão pela qual está preenchido o pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário, perdão, do recurso de ofício, e o recurso voluntário não tem juntada extemporânea de prova, não tem... Ah, não, mentira, tem sim, tem uma juntada que eu não vou conhecer. Mas, em termos de matéria, são as mesmas replicadas em sede de impugnação. No tocante, a apresentação de documentos apenas em sede de recursal, a gente sabe que tem que juntar, apresentar junto com a impugnação. E aqui, para comprovar o VTN, ele junta uma cédula de crédito industrial que foi expedida em outubro de 2007, muitos anos antes do manejo da impugnação. Eu estou indeferindo essa juntada, eu não estou conhecendo desse documento, só que eu registro que, ainda que eu acatasse, ele não teria nenhuma aptidão para afastar as considerações do VTN, porque não é essa cédula de crédito um documento apto para tanto. Quanto aos demais documentos, ele junta também alguns documentos produzidos no âmbito de uma ação judicial que ele fala que acabaria por... ele é de uma propriedade vizinha a do objeto da autuação. Ele pede a juntada desses laudos produzidos em sede judicial de uma propriedade vizinha a autuada e pede para juntar. Eu não opus nenhum óbvio a isso e eu apreciei esses documentos também. Então, a área total do imóvel, a partir da análise da matrícula do imóvel, a autoridade concluiu que a área total do imóvel no ano exercício de 2006 era de 5.125 e não 4.325, conforme havia sido informado em DITR. Então, para contrapor o equívoco, foram apresentados laudos técnicos, um segundo laudo e também um pedido que a parte fez de alteração da matrícula do imóvel junto ao INCRA. todos eles anteriores à ação fiscal, indicando como área total o que foi declarado de 4 mil, indicando uma área de 4.113. A DRJ, ela acata essas áreas por se convencer da verossimilhança das alegações contidas nessas provas e eu também por estar convencida desse laço probatório de que existe que a área total do imóvel é de 4.113,6, eu também mantenho esse reconhecimento feito pela DRJ. Com relação à APP e à área de reserva legal, fiz aquelas considerações passando a análise da documentação. Folha 7 do voto. Tanto em impugnação quanto em sede recursal, o contribuinte pleiteando o reestabelecimento da APP e da área de reserva legal declaradas, e o que foi declarado foi 1.305 de APP e 1.025 de área de reserva legal. O acordo recorrido, em perfeita consonância com a súmula Carta número 122, reestabeleceu a área de reserva legal declarada, por estar averbada na matrícula do imóvel em 18 de 10 de 2006, ou seja, antes de perfectibilizado o fato gerador da exação, ora, sob escrutínio. Então, o acordo recorrido, embora tenha procedido à análise da maior parte da documentação, então, eu estou mantendo, né, porque está averbado. O acordo recorrido, embora tenha procedido à análise de maior parte da documentação, quedou silente sobre a razão lançada pela autoridade fiscalizadora para glosar a área de preservação permanente declarada. De acordo com o complemento da descrição dos fatos às folhas 75, o motivo apresentado para o não reconhecimento da APP foi o de que, abre aspas, o ADA foi protocolado em 21 de nove de 2007, após decorridos seis meses do término fixado, fecha aspas. só que aqui, voltando também a uma matéria que a gente já apreciou, o ADA aqui, ele é intempestivo? Sim, só que ele é um ADA que foi protocolado antes do início da ação fiscal. Então, eu estou reconhecendo as áreas que estão lançadas neste ADA intempestivo, porém, anterior, esse ADA, o termo de intimação foi recebido dia 4 de junho de 2008, folha 6, e o ADA foi protocolado 21 de nove de 2007, como está na própria descrição, então, eu estou acolhendo essa informação contida no ADA para reestabelecer 1.115,204 hectares de APP. Então, por força do afastamento da glosa da área, é fazer o recálculo da utilização. Com relação ao VTN, imprestável o laudo, ao meu sentir, o laudo está às folhas 37 e 47, ele só faz um levantamento de TBI da prefeitura do município do imóvel e também dados de uma agência fazendária do Mato Grosso do Sul, ou seja, não traz o documento que foi requisitado para comprovação. Então, a questão da progressividade da alíquota do ITR, eu poderia até não conhecer dessa matéria, porque ele está falando de inconstitucionalidade, mas a progressividade do ITR já foi chancelada pelo STF e aí eu faço algumas considerações e também estou rejeitando. Então, eu estou negando o provimento ao recurso de ofício para manter o que foi reconhecido pela DRJ e dou parcial provimento ao recurso voluntário para reestabelecer 1.115,204 de APP. Ok, obrigado. Dúvidas, por favor? Se ninguém tem dúvida, eu vou passar a votação. Doutor Mário? Acompanhe relatores, presidente? Acompanhe também. Ricardo? Acompanhe. Caio? Acompanhe. Leonel? Acompanhe, presidente. Juliano? Acompanhe relatório, presidente. Eu também acompanho, só observando aqui que, na verdade, ele declarou 1.305 de área de operação permanente, a gente está reconhecendo um pouco menos. Isso mesmo, por isso que eu não coloquei reestabelecimento da área declarada, e sim indiquei o valor que é o que está no ADA. Exatamente, correto. Então, ficou a oportunidade de votos por negar para o mesmo recurso. e esse estabelecimento de 1.115 da parcial provimento do recurso voluntário para restabelecer 1.115 para a área de operação permanente. Podemos passar ao próximo item, que é o número 28, né? Isso. Por favor, Ludmila, com a palavra. Esse, eu fiquei um pouco na dúvida, porque o que acontece nesse caso? Tem um ADA, perdão, tem um laudo que eu achei imprestável, não me convenci das conclusões ali, ele faz só levantamento de imagem de satélite, eu achei o laudo eficiente, eu vou indicar as folhas que ele está. Só que tem algumas, esse imóvel, ele tinha, as matrículas foram alterando, então, antes da fiscalização, ele tinha uma matrícula número tal, depois são apresentadas umas outras matrículas em razão dos desmembramentos de área, existe, durante o período do fato gerador, umas averbações de área de reserva legal, eu não sei se a gente apreciou isso, se a gente apreciou, vocês até me desculpem de eu não ter lembrado. Neste caso, há uma averbação de área de reserva legal e fala assim, estou averbando tanto de reserva legal, estando incluídas dentro dessas áreas tanto de APP, porque geralmente só tem a averbação da reserva legal, não tem essa menção de quanto que dentro dessas áreas estaria, existiria de área de preservação permanente. Aí eu fiquei um pouco na dúvida sobre como acatar. Eu vou passar a leitura, mas eu chamo a atenção que de fato esse processo, eu fiquei um pouco eu não tenho eu não tenho tanta certeza de como fazer a alocação dessas áreas. Então, neste caso também, o que nós estamos discutindo é uma área de preservação permanente, uma área de reserva legal, tem de novo uma questão de um pedido de retificação, tem também uma insurgência quanto multas. o que ele fala e eu vou pedir para passar já a leitura porque não tem na verdade tudo que ele coloca, ele fala que a DRJ ele coloca num caráter preliminar que deveria ter sido acatada as conclusões da documentação que ele traz. e aí eu só faço um registro de que, na verdade, isso não é nenhuma questão preliminar, é uma questão de mérito. Então, a DRJ ela não teria que fazer um tópico para apreciar uma preliminar que ele argui de necessidade de acatar as conclusões. Então, eu coloquei em que pese rotular a alegação de ser necessária acatar as conclusões dos laudos apresentados de preliminar, certo? de se tratar de questão de mérito. Não vislumbro, portanto, a ausência de apreciação da tese pela DRJ. Eis que explicitados os motivos para manutenção das áreas declaradas. A DRJ falou, ausência de ada. Os laudos técnicos ao sentir dos julgadores a qual seriam inaptos a comprovar as áreas de reservação de reserva legal e também da APP. Feito esse registro, eu estou passando a análise do mérito, fiz as considerações sobre as balizas que devem nortear a análise do julgador e as folhas 5 eu começo a apreciar o que tem nestes autos. Então, a gente tem um laudo técnico que está nas folhas 166 a 178 que ele fala da existência de averbação de área de reserva legal nas seguintes matrículas. Matrícula 8.000 e tal, aí faz, que está nas folhas 199 que fala de uma área de reserva legal de 440 e pouco, uma outra matrícula as folhas 210 e 208 que fala de um valor um pouco superior de quase 1.200 hectares, só que aí ele faz a ressalva incluindo 155 de APP. Uma outra matrícula que está 221 a 222 que fala que tem 884, uma outra matrícula que está as folhas 232, 233 que fala de uma extensão de 200 hectares incluindo uma PP de quase 45 hectares. Então, o imóvel atualmente tem uma matrícula que é a matrícula de número 5.000 51.314 que é datada de 27 do 10 de 2001 num registro em Várzea Grande onde não consta a averbação da área de reserva legal tampouco faz referência a averbação dessas áreas nas matrículas anteriores. Entretanto, quando dá ocorrência dos fatos geradores, o imóvel era constituído pelas matrículas com a averbação de 20% da área total de reserva legal resultando numa área averbada que seria somadas a essas áreas vai dar o percentual de 20% que dá 2.724 só que aí eu descontei essas APPs que estão indicadas como incluídas na área de reserva legal mas eu confesso que eu não fiquei muito segura com relação a esse cálculo que eu fiz e quanto a área de preservação permanente eles juntam um laudo que fala que é 269 hectares se vocês olharem é um valor um pouco superior ao que está averbado que está constando nessas matrículas nessas matrículas somando dá 200 hectares e não 269 a despeito de um laudo da área de preservação permanente páginas 340 e 350 afirmar a existência de uma APP de 269 convenço-me apenas da extensão da APP averbada nas matrículas conforme já relatado no total de 200,55 que está aí fiz a indicação de onde está essas averbações registro será a área aqui reconhecida bem inferior à declarada que era de 2700 integralmente usada pela fiscalização esse demonstrativo está nas folhas 4 então eu acatei nesses montantes com relação às áreas emprestáveis para atividade rural aí aqui o Caio vai ter a divergência porque na verdade é uma tentativa de retificação as áreas foram integralmente acatadas pela fiscalização entretanto após a apresentação de documento houve por bem a DRJ alterar então a DRJ fez essas alterações e aí a recorrente quer uma nova alteração ela pede que seja considerada agora a área que antes foi tida como de passagem como de área emprestável para atividade rural pretende portanto retificar as informações lançadas em suas próprias retificadoras acatadas pela DRJ sob a alegação da imperiosidade de acolhimento das conclusões contidas no laudo em suma pretende não só modificar a extensão como também a destinação das áreas e aí eu vejo que não está comprovado cabalmente o equívoco e eu estou rejeitando o pedido de consideração afastamento da multa ele fala que é ilegal e oportuna a multa eu indico aonde que está o fundamento legal dela e em razão disso eu estou mantendo essa essa sanção aplicada então o meu encaminhamento seria para dar parcial aprovimento ao recurso para reestabelecer 2.523 de área de reserva legal que é o que está verbado e 200 de área de preservação permanente que também consta nessa matrícula como valor incluído dentro dessa reserva legal ok eu estou com uma dúvida por que a 10J não aceitou essa quer dizer a comprovação dessas matrículas foi trazida quando porque a fiscalização disse que não tinha nada não tinha verbação nenhuma aí quando essa comprovação dessa varvação veio quando ela consta só do laudo que foi apresentado não entendi como é que foi isso e por que a 10J não está aceitando né já que isso em tese está avançado 20% porque ela olha porque ela olha a questão da última matrícula que é aquela matrícula que foi de número 5 mil que ela é posterior aos fatos geradores e aí como na matrícula nova posterior aos fatos geradores não tem averbação e não tem nem menção a averbação nas anteriores ela descarta entendi entendeu é um caso estranho isso é é um caso estranho porque porque que depois só me reserva legal do imóvel pois é só que o que que aconteceu eu me ative a ao fato né eu concordo que é realmente estranho e concordo e tem também um problema até com relação a essas averbações com essas inclusões de APP dentro da RL então eu fiquei um pouco receosa com o cálculo que eu fiz mas de fato é muito estranho porque não tem não só não está averbado posteriormente como também não há remissão só que tem matrícula anterior ao fato gerador contemporânea ao fato gerador tratando dessas áreas então eu optei por acolher mas é um processo estranho você vai ver aqui a decisão do DRJ 478 e seguintes para te orientar 478 e seguintes isso aí abre o volume errado o vai aí o vai o o o o o o o o E a DRJ nem está analisando aqui a questão da reserva legal, né? A DRJ de Campo Grande não está analisando a questão da reserva legal, não estou vendo aqui. Reservação permanente. Ela não analisou a questão da reserva legal. Luz Mila está sem microfone. Vai perdoar. 478 em seguintes, isso aqui não tem nada. Ele nem fala de reserva legal. Olha só o que ele fala. Ele fala assim, na 484. Tá. Ele coloca assim, não se confunde sobre o assunto, como se ele entrar com a região do Pantanal, blá, 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 blá. Não se confunde com as áreas de preservação permanente ou de reserva legal, averbada nas matrículas dos imóveis. Olha que estranho. Que por si só não serve de argumento para sua isenção. E é isso que me deu a entender, que ele estava reconhecendo que tem averbação, mas ele estava dando, não estava dando, porque na matrícula atualizada não tem. Foi, na verdade, uma percepção minha. Mas ele fala de estar averbada. Acredito que seria falado do ADA também, não, Ludmila? Não, sim. Com certeza, sim. Mas ele fala dessa questão. Ele meio que assume a existência da averbação, mas não dá. Mas não faz uma ressalva. Não estou dando, não estou reconhecendo por causa da ausência de ADA. É, ele não enfrentou adequadamente a questão da averbação, mas era legal, filho. Se isso, bem cheirinho. Também está... Está bem confuso, assim, isso aqui. Eu já posso votar assim, né? Eu só fico um pouco... Talvez eu ver disso aí, né? Teria questão até da própria salária de presença permanente. Porque o que acontece? Eu a cito aí, acho que, 269. Por quê? Primeiro que a fiscalização, você viu alto lá? A fiscalização, em momento nenhum, ela só não aceitou a preservação permanente. A fiscalização, por conta de que não tinha mais nada. Ela está ali na página... Não tinha aberto aqui, né? Está na página... Bom, a página original é página... É página 11. Está na altifração lá. Ele tem 4, da área de presença permanente. Ele só disse que não apresentou o ADA. E aí, depois, então, ele tem o ADA, tem um laudo. E aí, essa questão da averbação ou não, eu não sei. Porque, normalmente, a gente não usa como critério, assim, a questão de estar averbada, necessariamente, para a averbação permanente. Se a fiscalização está achando que está ok, 269, está faltando o ADA. A gente supera o ADA. E, geralmente, a gente pede o laudo. E o laudo está confirmando exatamente 269. Eu vou aceitar 279, ainda que a averbação estivesse um pouco menor. Mas, enfim, seria só eu. Tenderia dirigir nesse ponto. Mas, de resto, em relação à questão da reserva legal, eu acho que está um acordo bastante precário do BRJ. Não está enfrentando claramente aqui. Contra o Bint, ele se insurge na impugnação contra a reserva legal mesmo, contra aquela área, explicitamente. Deixa eu ver o que ele falou aqui. A impugnação, conforme eu relato aqui, né? E aqui que ele impugnou, né? Rapidinho já termino, tá, gente? É só tirar umas dúvidas pontuais aqui. Rapidamente eu tiro aqui. Está vendo a impugnação dele? Enfim. Não, o Bint, ele impugna bem claramente a questão de reserva legal, que foi tangenciada mesmo pela DRJ. Não houve enfrentamento, claro. Tá. Estou pronto para votar. Tá, mas, assim, em relação à questão da reserva permanente, eu tenderia a abrir uma divergência aí, nesse caso, né? Se você manter essa vota, não sei. Ludmila, com a palavra, por favor. Só fazer uma consideração. Eu entendi a lógica do argumento. Eu só fico com... Porque o que que nós vamos... O que que vai acontecer? No termo de intimação, é pedido tanto o ADA quanto o laudo. Só que a gente sabe que 99,9% dos acordos, eles vão se escorar apenas na ausência do ADA, para dar esse indeferimento, porque ele vai falar que o ADA é indispensável, então ele olha o primeiro requisito legal. ADA, não tem? Logo, não olha o laudo. Então, meu... E aí, né, essa força probante do laudo, ela é com... Inclusive, né, com a desnecessidade de existência do ADA, ela é muito mais uma construção jurisprudencial do que o que está na letra fria da lei. Seria, né, o que a DRJ faz, o passo é... Tem ADA? Não, não tem. Se não tem, eu não vou nem olhar o laudo. É como se fosse uma análise de dois tempos. E é por isso que eu não me convenci desse laudo. Como eu achei... Ok, eu posso superar a inexistência de ADA, não tem problema, não. Mas, no segundo tempo, eu não achei esse laudo tão robusto. Por isso que eu não acolhi. Porque se a gente... Entendeu? Essa análise do... A DRJ só falou de não ter ADA. Vamos acatar o que está no laudo? Basicamente, nós vamos passar a dar provimento para tudo. É, não é... Eu estou querendo colocar só que realmente está assim. Em tese, você chegou a enfrentar o laudo? É, eu... É, eu... É inapto. É a secreção, entendeu? Chegou? Deixa eu ver. Eu não... Só se eu não fui clara. Tem uma diferença do que a gente já recebeu. O que está acontecendo? O contribuinte declarou uma área X. A 269. A fiscalização não se manifestou. Então, está ok. Aí, o laudo diz 269 também. A gente não vai dar porque a matrícula da reserva legal está com outro valor. Aí, eu acho que seria o caso de se manifestar dizendo... Apesar de... Não sei. Pode ser falimento. Deixa eu ver o teu... O teu voto aqui, né? Só a criança faz essa situação. Porque aí, eu acho que para não dar... O que... O que está declarado e que a fiscalização não se insurge, que está no laudo, a gente teria de chegar e dizer que o laudo está... Por algum motivo não está... Teria de afastar o laudo de uma maneira explícita, digamos. Só isso. Por algum motivo, né? É porque a DJ nem olhou nada, né? A DJ... É aquela coisa. É, você só colocou aqui, apesar... A despeito do laudo ter a tal convenção e dar matrícula. Mas por quê? Você não foi lá na toa, entendeu? Por que... É, não. E, na verdade... E, na verdade, eu vou... Você só está apontando essa dissonância entre o laudo e a matrícula, né? Não, e... Bom ponto, porque não está bom o laudo. Eu não coloquei e está bom. Dá para acatar. Na verdade, está feito a... Eu vou retificar. Eu vou retificar. O laudo está... É bom, sim. Não é? Não, não. É bem delimitado, sim. Você não entendeu a vulneração? Não, sim. É, nós vamos fazer um pupurri dos nossos argumentos aqui. Eu vou acatar o seu. Mas eu vou só falar. Eu vou acrescentar isso. Eu vou falar... Você acataria os 600... Eu acataria, porque o laudo é bom. Tem aqui uma delimitação dessas áreas. Está nas folhas 352, que é o mapa demonstrativo da APP. Nas folhas... Dos 300... Espera aí. 345 a 347, ele faz a explicação de qual que foi a forma que foi feita essa distribuição dessas áreas. E ainda tem nas folhas 244, a metodologia adotada. Então, eu vou fazer essa retificação para dar a área declarada por causa do laudo, por ter me convencido das informações ali trazidas. E eu achava interessante aí, também para o teu critério, né, Marisa, assim, colocar a questão de que a ADJ, ela não enfrentou, em relação à reserva legal, ela não justificou, porque ela não tem fundamentação nenhuma para não aceitar a matrícula, nem examinou nada. Não examinou. Não examinou os matrículos imóveis. Tem aquele parágrafo lá que ela se tampa passando, que está no Pantanal, aí não quer dizer, mas não tem fundamentação em relação a isso. Achei muito precário, porque a gente está reformando. Mas o Mara quer falar, Mara, por favor. Só um pequeno detalhe. Na verdade, a área declarada de APP são 2.700 ditadas. É, né, estabeleceu. Não é o que foi glosado. Na verdade, está considerando que está no laudo, mas não é o que foi glosado. Sim, sim, sim. Isso, mas eu fiz esse registro. É que você falou outra coisa, Ludivus, falou para restabelecer a área de preservação permanente, a área de preservação permanente é 2.700. Ah, tá, restabelecer 269 de área de preservação permanente, muito inferior aos 2.700 declarados. Tá bom, acho que foi bem discutido, né? Podemos, assim, se ninguém tiver mais nenhuma observação, passar a votação. Mário, como voto? Acompanho o relatório aí, bem frisado nessa questão da matrícula, né, que é posterior ao fato de gerar dor, então acho que deve considerar a matrícula anterior mesmo, caso de reserva legal. Martim? Acompanho o relatório também. Ricardo? Acompanho. Caio? Como a Ludmila já frisou, eu sou voto vencido naquela admissibilidade e no mérito acompanho. Ok, Leonardo? Eu acompanho a relatora. Caio, graças a Deus. Caio, graças a Deus. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho. E vamos passar o próximo mito, então. Ficou por maioria de vós, conhecido do Caio, conhecido do Caio, e conhecido parcialmente, né? E no mérito foi dado por um momento parcial para estabelecer essas áreas de zero legal e que não permanece. Presidente, quer consubstanciar na gravação qual que é o montante? Eu já tenho o montante certinho. Sim, por favor, pode ficar a palavra, então, para ela. A área de reserva legal reestabelecida vai ser a de 2.523,5183 hectares e a área de preservação permanente que vai ser reestabelecida é a de 269,9427 hectares, conforme consta no laudo técnico apresentado às folhas 352. Ok. Então, ficou isso. E vamos passar para o item 29, então. Com a palavra do Dímila novamente. Obrigado. Esse aqui é fácil, que é um caso que a gente também tem tido o hábito de julgar. As alegações é uma nulidade de intimação, uma ausência de comprovação da área de preservação permanente, da área de reserva legal e também do VTN declarado. Eu vou também, da mesma forma como eu fiz nos demais, né? As premissas, elas já estão bem sedimentadas na turma e bem lançadas. Não tem documento novo, então, não tem nenhuma outra questão mais sensível a ser relatada. Simplesmente, a autuação APP, área de reserva legal e VTN. Com relação a preliminar, né? A preliminar, o que o recorrente fala é o seguinte. Ele quer que seja julgado nulo lançamento por vício formal ante o endereçamento incorreto do termo de início de fiscalização, intimação ou contribuinte que objetivou a lavratura do áudio de infração. Isso está às folhas 99. Só que eu noto ter sido o termo de intimação remetido ao endereço informado pela própria parte recorrente na declaração de imposto do ITR, as folhas 3 e 7. E, de toda sorte, ainda que eu padecesse a intimação de algum vício, o que eu não acredito que tenha, por causa que foi remetido ao endereço correto, então, em atenção ao princípio de que não há nulidade sem prejuízo, eu não vislumbro motivos para catar a preliminar de nulidade. Isso porque, regularmente, cientificado para apresentação da sua peça impugnatória, teve a oportunidade de ele dir a pretensão fiscal juntando os documentos que lhe pareciam aptos. Então, por causa disso, eu estou rejeitando a preliminar. Passando à análise dos critérios de apreciação da área de preservação permanente e da área de reserva legal, as balizas nós já conhecemos, então, as folhas 4, análise da documentação. Compulsados os autos, verifica-se a averbação da área de reserva legal equivalente a 527,2920, as folhas 57, em 6 de dezembro de 2004, isto é, antes da ocorrência do fato gerador. A extensão declarada é idêntica à averbada, vi de folhas 14, razão pela qual merece ser afastada a glosa. Então, está averbado exatamente o que foi declarado. Quanto ao ADA, como acertadamente pontua a decisão recorrida, o ADA, acostado aos autos, é intempestivo, só que é negligenciado aquele outro marco temporal, qual seja o protocolo do ADA, anterior ao início da ação fiscal. Então, no caso sobre escrutínio, o termo de intimação, ele foi recebido no dia 3 de setembro de 2007, as folhas 6, e o ADA foi protocolado em 30 de novembro de 2006, as folhas 59, ou seja, muito antes do início da atuação, da ação fiscal. Então, dada a identidade entre a PP declarada em DITR e também o que está no ADA, igualmente também merece ser afastada a glosa. Não comprovação do VTN declarado, o VTN, então, ele foi intimado, né, a apresentar o laudo, embora ele alegue que o laudo técnico comprovou que o VTN do imóvel rural é de tanto, isso ele alega as folhas 102, o documento apenas identifica as áreas de reserva legal e preservação permanente do imóvel, denominado Barra das Palmeiras. Na peça impugnatória, custa apenas uma tabela que foi elaborada pela Secretaria de Agricultura do Paraná, essa tabela está nas folhas 38 e 39, com os valores da terra nuda dos municípios do Estado, mês de referência de janeiro de 2014, que é discutido nessa atuação. Assim, ele não tendo apresentado o laudo, tendo apresentado só essa tabela, eu estou rejeitando a tese. Então, o encaminhamento é de dar parcial provimento ao recurso para reestabelecer as áreas de preservação permanente e de reserva legal declaradas, porque ambas estão tanto devidamente averbadas, quanto no ADA, intempestivo, anterior ao início da fiscalização. É o encaminhamento. Esse hábito, ele é referente a esse ano colandário? Eu confesso que eu não analisei isso, porque eu tomei como seno, né? Como são áreas de... Não há alterações um ano para o outro? Eu confesso que eu não olhei, mas eu sei onde é que ele está. Ele está nas folhas 59. A gente pode conferir isso. E o exercício aqui é 2005. 2005. 2005. Tá, tá. Aqui é o... Não, tranquilo. Aqui é de UADA, é de 2006 aqui. Acho que não sei se refere, mas é muito próximo também. Eu não vejo razoabilidade em não acatar. Ok. Dúvidas, pessoal? Vou passar a votação, tá? É... Mário? Acompanha, relator. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanha. Caio? Acompanha, relator. Eonan? Eu acompanho a relatora. Filiano? Acompanha a relatora, presidente. Também acompanho. Então, ficaram... Acompanha a relatora. Foi restabelecido as áreas de preservação permanente e reserva legal declaradas. O item 30 ainda com a doutora Ludmilla? Esse é mais fácil ainda, porque não tem a preliminar, é outro recorrente, mas as premissas são as mesmas. Nós vamos analisar aqui a PP, a RL e VTN. Nós temos uma área de reserva legal averbada, que é idêntico, salvo melhor de uma declarada. Então, vamos lá. Então, eu vou passar a análise das folhas 4. Compulsados os autos, verifica-se a averbação de área equivalente a 202,8 hectares em 19 de março de 1984. Abre aspas. Gravada como sendo de utilização limitada, não podendo nela ser feita qualquer tipo de exploração, a não ser mediante a autorização do IBDF. A averbação da área, inclusive... Ah, tá. Aqui tem um detalhe. Essa área averbada, ela é muito superior à declarada. O recorrente não pede para acatar o que foi declarado. Então, eu não fiz... Eu até fiquei um pouco na dúvida com relação a isso, se eu retificava, mas eu achei que se eu retificasse, eu estaria julgando extrapetita, porque ele não pediu retificação, ele pediu para aceitar o que estava declarado. Ele declarou 55. Está averbado 200... Está averbado 202. Eu dei o que ele pediu, que foi os 55 declarados. Apesar de ter uma averbação superior. Com relação ao ADA, o ADA que ele acosta é intempestivo, tanto para o ano que está acontecendo, como também ele é posterior ao início da ação fiscal. Ele recebeu a intimação em 6 de novembro de 2007, as folhas 6, aí correu lá, e no dia 27, as folhas 55, fez o protocolo do ADA. Então, eu não acatei o que está naquele ADA, não. E, com relação ao VTN, ele está falando... O que a gente não compreendeu, eu acho bem aqui, ele fica frisando que o valor que tinha que ser acatado é o que está na escritura pública de compra e venda. Então, ele não traz nenhum documento, ele só bate que o valor que está na escritura é o que ele lançou. Então, por ele não ter... foi feito o lançamento certinho, com base no CIPT, por aptidão agrícola, então eu estou rejeitando. Então, meu encaminhamento é para dou parcial provimento ao recurso para reestabelecer a área de reserva legal declarada. Alguma dúvida, gente? Vamos passar a votação, então. Mário? Acompanhe a relator, vocês hoje. Martim? Acompanhe também. Ricardo? Acompanhe. Caio? Acompanhe a relator. Leonan? Acompanhe a relator. Juliano? Acompanhe a relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou na unidade de votos, dar provimento parcial de recursos para restabelecer a área de reserva legal declarada. Agora temos o item 31, recorrente Celso Cortávia. Obrigada, presidente. Então, esse é o meu último voto agora da manhã. É uma questão bastante simples, porque não há aqui um preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. A própria parte, ela, posteriormente ao manejo do recurso voluntário, ela vem aos autos e fala da perda superveniente do objeto, porque ela juíza uma ação anulatória, a qual, inclusive, já foi julgada parcialmente procedente. A autuação, né, ela faz uma anulatória para desconstituir o lançamento, as exigências de 2003 a 2005. Então, inclusive, na sentença é feita a indicação até do número destes autos aqui. Por força na súmula 1, há essa renúncia, a matéria é idêntica, e, inclusive, para o ano de 2004, existe o mesmo imóvel, o mesmo recorrente, o Conselho aqui já reconheceu essa concomitância nesse acórdão que eu acabei de indicar aí, ao final do meu voto, julgado em 2018. Então, em razão da concomitância, eu não conheço o recurso. Eu estou com uma dúvida, porque está constando aqui para mim esse processo, como um processo que tinha prioridade para julgar por conta de decisão judicial, é o que está constando aqui, ele votado? É mesmo, é porque eu já tinha feito esse voto antes, é ele mesmo. Eu vou fazer esse revisto... Você quer colocar isso no relatório? Não, eu esqueci, eu esqueci, obrigada por você ter me lembrado. Eu já tinha minutado esse voto, foi aquele, Rony, que depois que chegou a ordem judicial, eu já tinha incluído ele em pauta. Aí, você lembra que eu mandei um e-mail, você falou, Ludmila, eu não sei se vai dar para incluir em pauta, porque nós já mandamos a planilha. Eu falei, não, eu já mandei na planilha, sem ter a ordem judicial. Desculpa, eu esqueci de consignar isso. Está acertado, tem ordem judicial pedindo para que esse processo seja julgado em 30 dias do recebimento da intimação pelo CARF. Eu esqueci de relatar isso, porque o processo já estava feito, porque ele já estava incluído, e é exatamente isso. Então, há esse reconhecimento dessa concomitância. Mas, a ordem judicial, sim, eu vou fazer toda essa consignação. Desculpa e obrigada. Tá, e, além disso, ela não tem impacto nenhum, no sentido assim, ele só manda julgar, só isso, não tem mais nada. É, só manda julgar. Julgar. O Caio levantou a mão aí, né, Caio? A minha dúvida é com relação a isso. A ordem judicial, ela é emanada do mesmo juízo onde ele entrou com a ação anulatória? Não, ela entra com o mandado de segurança. Eu não lembro para quem que foi distribuído, mas ela entra com o mandado de segurança contra a demora no julgamento desse recurso e pede imediato inclusão em pauta. Só que eu já tinha minutado esse voto antes da ordem judicial, e eu esqueci de fazer esse relato. A minha preocupação é só com relação ao seguinte. Se fosse o mesmo juízo, os mesmos autos lá da ação ordinária, que ele entrou com o pedido cautelar para julgar, poderia ser um indício de que não há tanta correlação assim entre a ação judicial e o processo administrativo. Ah, não, entende. Se você puder julgar o processo administrativo, seria simplesmente desistência. É simplesmente para julgar. E a questão da dúvida quanto à concomitância, a meu ver, não há, porque olha a transcrição. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado para fingir declarar na unidade dos lançamentos realizados nos processos administrativos de número. Aí eu destaquei os números. Final 62 é o que a gente está julgando agora. Então, há esse reconhecimento e a ordem é simplesmente para que seja julgado, mas como eu já tinha minutado, já tinha incluído em pauta, eu esqueci de fazer esse aditamento, mas eu vou fazer quando vai sair publicado certinho. Ok. Ok, mais alguma dúvida? Então, passar a votação. Mário? Acompanhe a relatória, presidente. Martim? Acompanhe também a relatora. Ricardo? Acompanhe. Caio? Acompanhe. Juliano? Ah, mas, Leonardo, desculpa. Eu acompanho. Juliano? Acompanhe a relatora, presidente. Também acompanho, lembrando que o não conhecimento, ainda assim, é um julgamento, um julgamento que não há dentro do mérito. Então, o processo foi julgado atendendo a decisão judicial. Então, ficou não conhecido o recurso, item 31. O item 32, agradeço a Ludmilla, e eu vou passar ao item 32, que é da minha relatoria. Fabi, também, é um processo bastante simples e não foge do que temos visto aqui, nessa sentada. ITR, em 2004. Então, a fiscalização glosou a área de perda de geração permanente e aceitou uma alteração do VTN por conta de um laudo técnico que foi apresentado durante o procedimento fiscal. Então, aí houve um recálculo do tributo em função desse VTN que consta do laudo. Aí, na impugnação, o contribuinte se resigna só em relação à questão da área de preservação permanente e disse que ela está descrita no laudo. E aí, a questão aí é do recalque. A área não é improdutiva, de forma que não prospera a aplicação da alíquota de 3,3% e a dúvida que a ocupação do imóvel autoriza a redução da alíquota de 0,15%. E, então, teve a decisão de primeiro grau que manteve parcialmente a exigência e, após ressaltar que não foi impugnada a matéria V, a VTN rejeitou as elegações relativas à área de preservação permanente e acatou as áreas de pastagem conforme circunstanciadas no laudo, que era aquela questão da improdutividade do imóvel. Então, a VTN não foi impugnada e foram acatadas aquelas questões relativa à exploração do imóvel e foi feito recalcula da exigência. Aí, no recurso voluntário, o CUT20 traz outras alegações que não foram objeto nem de lançamento, nem de impugnação. Então, aí já vou passar para o voto, não conhecendo essas alegações, que são relativas a benfeitorias, a reserva legal e caráter com descartada multa, porque não foi trazido isso em sede de impugnação. E também a própria 10J, em relação a uma crise de respeito ao VTN, já tinha circunstanciado expressamente que o CUT20 não impugnou. Na verdade, interessada em sua impugnação, havia expressado apenas em conformidade com relação à consideração das áreas de pastagens como utilizada para o cálculo do VTN, que já foi acatado no julgamento contestado. Então, o aspecto do VTN que era para ser julgado já foi, inclusive, foi dado provimento na impugnação. E no que diz a respeito à área de reserva legal, além de ela não ter sido mencionada na impugnação, tampouco foi informada no STR a respeito da existência de estampa apropriada para tanto nessa declaração. Vai notar, ademais, se não se encontra nos alços, qualquer comprovação de averbação da área do gênero. Então, aqui não tem, não impugnou, não tem na DTR, nem tem averbação. Reserva legal. Então, eu estou conhecendo esses pedidos. E no que diz respeito à área de preservação permanente, que é a única questão que ficou, que resultou do recurso, reproduzo essa extensa ou arrasoada sobre o meu entendimento de que o ADA pode ser considerado dispensável para fins de comprovação da área de preservação permanente, mas ela pode ser comprovada por outros documentos. E na espécie, tem que ser que o ADA foi transmitido ao IBAMA somente em setembro de 2008, após o início da ação fiscal. Porém, havendo sido constante, assim, explicitado, afastada da imprensibilidade desse documento, não se sustenta, não se sustenta, por si só isso, a autuação. Depois de ficar mal escrito. Não obstante, há que se destacar que o laudo técnico juntado aos autos não delineou de maneira adequada e suficiente a área de preservação permanente, conforme salientado no relato da fiscalização. O contribuinte apresentou ainda um laudo técnico para comprovação da extensidade de preservação permanente declarada no ADA, conforme exigido na intimação recebida, inclusive em porto aéreo. Entretanto, o tal laudo não apresenta com exatidão as medidas desalegadas áreas de preservação, como, por exemplo, a largura dos cumprimentos das margens ao longo dos rios ou riachos, não apresenta as dimensões exatas das áreas do topo dos morros ou encostas com mais de 45 graus de inclinação, assim como não comprova a existência desses morros ou encostas com inclinações acentuadas, de sorte que não se consegue confirmar a existência dessas áreas de preservação permanente. E eu digo, de fato, examinando-se o dito laudo, das folhas aí que eu assinalei, verifica-se que é apenas uma menção genérica acerca da existência de áreas de preservação permanente com sua quantificação em valor inferior ao declarado, mas não se encontram elas delimitadas conforme critérios de levantamento topográfico como necessário. Por consequência, não há como acatar essas áreas, então estou conhecendo em parte o recurso, só por relação à preservação permanente, para a parte conhecida negada por o imenso. E esse é o voto. Então, aqueles laudos que falam, lá tem tantos hectares de preservação permanente, mas não diz onde é, onde deixa de ser, não tem levantamento topográfico, não tem nada, então fica um pouco complicado a aceitação. Se alguém tiver dúvida, passa a votação. Então, Mário? Acompanhe o relator, é o meu prazer. Martim? Acompanhe também. Ricardo? Acompanhe. Vila? Acompanhe. Caio? Acompanhe. Leonardo? Acompanhe. Juliano? Acompanhe o seu voto, presidente. Então, fica esse resultado por unanimidade, por negar provimento ao recurso, né? Não foi sem parte, por negar provimento ao médico. E eu já passo, por negar provimento ao médico, e eu passo a palavra na sequência para o doutor Mário, lembrando que os itens 34 e 35 foram retirados de pauta, que esse é o que virou na sequência, né? A pedido do patrono. Então, isso é o registrado do paradigma, serve o prestígio também. E a palavra, então, do Mário, vai ser dada para a relatoria do item 36 da pauta. Mário, por favor. Obrigado, presidente. O item 36 da pauta, a contribuinte é boa investe para a storia agrícola industrial limitada. Tem um incidente processual aí, que eu acho que tem que ser votado antes. Durante a impugnação, a contribuinte, aí a questão que a gente vem discutindo já durante essa sessão, a contribuinte, ela alega erro na declaração do valor da área total do imóvel. Então, ela declarou uma área. E essa alegação é relativa ao contribuinte anterior, que fez a declaração. Então, eu leio no meio, mas no relatório funciona, afirma que a área de 82.236 hectares, um imóvel muito grande, declarado como dimensão do imóvel pelo antigo proprietário, é em ponto-se incorreto, conforme entende comprovado, pela cedidão de matrícula apresentada ainda e durante a escalação, mesmo que desatualizada, onde consta a formação da área de 50.284 hectares. Na impugnação, ela traz uma certidão nova, de matrícula atualizada à época, e consta essa área de 50.284 hectares, e não os 82 mil hectares. Esse fato não foi, em momento algum, analisado pela DRJ, não consta nada do voto da DRJ, e como é uma área muito grande, um imóvel de 80 mil hectares, essa diferença aí de, são 30 mil hectares, tem 2 mil hectares. Nessa matrícula, conta a verbação de área de reserva legal de 50% do valor do imóvel, que corresponde exatamente a metade dos 50 mil hectares. Então, eu estou entendendo que é um fato relevante, que deixou de ser avaliado pela autoridade do jogador de piso, e aí eu estou encaminhando pela nulidade, pela anulação do julgamento de piso, e que seja realizado um novo julgamento com apreciação dessa matéria também, porque ela foi suscitada já na impugnação, apesar de não ter sido objeto do lançamento em si essa discussão. Então, vou fazer uma leitura rápida aqui, lá do voto, já direto. Preliminada nulidade da decisão de primeira instância. Quanto a decisão dos fatos em guardamento legal do valor de fração, a informação de que a contribuinte não apresentou certidão ou matrícula original atualizada do imóvel. Apenas uma cópia não autenticada e desatualizada. Não foi possível avaliar, precisar a área total do imóvel, sendo considerada aquela constante... Ah, sim, foi alegado sim durante a fiscalização, tá? Sendo considerada aquela constante da negação do ITR, em que pese ter sido apresentada uma matrícula desatualizada. Na pese de pugnatória, a atual alega a incorreção da área do imóvel declarada por seu antigo proprietário, como de 82.235 hectares. Tal contestação pode ser atestada na Folha 61. Para tanto, a anexa cópia de certidão de origem de imóvel, matrícula 28.219, datada de 11 de outubro de 2005, Folha 6870, onde consta a informação da área total de 50.284 hectares. Registre que a certidão de origem do imóvel, matrícula 28.319, expedida em 11 de outubro de 2005, apresentada juntamente com a impugnação, é a mesma certidão apresentada durante o procedimento de excladação, Folha 4647. Entretanto, com dados de expedição, o dia 25.7, 2003. Ou seja, trata a certidão do mesmo imóvel. Ocorre que não consta no acordo relativo ao julgamento de piso qualquer remissão a tal fato. Para questionamento, qual seja a correta dimensão do imóvel, embora expressamente impugnado pela autuada, conforme o seguinte trecho extraído da peça impugnatória. Então, ele tem um item específico. A dimensão do imóvel não é, com certeza, só 82 mil hectares. Considerando que a efetiva área do imóvel é um dado de relevância para efeito correto cálculo do imposto devido, uma vez que a discrepância entre a área lançada, constante da DTR, área reconhecida e pré-recorrente, se precisa de mais de um terço do imóvel aproximado de 31 mil 952 hectares, entendo que a omissão de tal pre-questionamento no julgamento de piso, dados dos valores envolvidos, compromete o próprio julgamento. Também deve ser realçado o fato de que não há qualquer manifestação no acordo quanto aos requerimentos de diligência e exames perenciais. Mesmo que considerasse dispensáveis, de acordo com o prudente entendimento da autoridade jogadora, não consta qualquer informação atinente à apreciação de todas as solicitações. O fato é expressamente contestado pela autoridade do seu recurso. Pelo exposto, voto por conhecimento do recurso e insere preliminar por anular o acordo 8.924 da DRJ do Campo Grande, devendo ser procedido a novo julgamento de primeira instância. Isso é o preliminar que eu estou encaminhando. Caso seja vencido, eu apresento o voto de mérito. Ok. Então, a DRJ, não cheguei a abrir o processo, ela sequer conhece ou deixa de conhecer a matéria. Essas matérias não existem para ela, na verdade. Ela não menciona nada disso. Não há qualquer tipo de dimensão a respeito. E aí que entra naquela discussão colocada pelo conselheiro Caio, mas, na verdade, isso foi questionado lá durante a fiscalização já, não foi acatado porque a fiscalização, porque não foi apresentada numa certidão atualizada à época da fiscalização. É, para mim, a minha questão é até mais simples, no sentido do sentido que a DRJ, ela pode achar que não cabe a identificação. Pode achar que não cabe o conhecimento dessa matéria, mas ela não pode simplesmente ignorar que o contribuinte está suscitando. Então, acho que o encaminhamento correto é esse mesmo. Me parece, assim, no lá, mas acrescentar que devemos ser procedido no julgamento de instância para apreciação das matérias que não foram... É uma questão de redação só, só para ficar claro ali no dispositivo para apreciação das matérias. Na verdade, eu estou propondo um novo julgamento com apreciação da matéria também. Com apreciação das matérias que deixaram ser apreciadas naquela primeira oportunidade. A gente é a certa da redação, mas é o de menos. Mas também não está, pode ficar assim, não tem problema. se fizeram uma vista também aí, fica sugerido aí, para... Depois a gente vê, pode ver com calma, só para ficar assustos. Mas, da minha parte, acho que o encaminhamento está bem adequado. Enfim, se ninguém tiver nenhuma questão, eu passo a votação. Martim? Acompanhe o relatório. Ricardo? Acompanhe. Desmila? Mário, você acha que haveria... É substancial o suficiente, né? Há uma ambição realmente flagrante que a gente não... Não há como nem suprir, né? Sem fazer um cerceamento de defesa e um direito a duplo grau, certo? Eu acredito, sim, por causa da área do imóvel, que ela é muito grande, como a própria defesa apresenta, ela é maior do que em alguns países do mundo. Mas, esses 32 mil hectares aí é uma área gigante também, né? Então, assim, para suprimir, como ele está alegando aí, área de predação permanente, né? Depois ele vem área de reserva legal. Então, tudo isso vai sobrar, vão sobrar os 32 mil hectares. Não, tá. Eu vou acompanhar também. A Cate e a Cate já, nesse julgamento, a exclusão dessa área. É, não, mas é porque tem muitas questões que realmente eu acho que justificaria a DRJ apreciar. Se fosse matérias que não tivessem, né, esse detalhamento todo, uma questão de ofício, uma decadência da vida, eu não veria razão de anular um julgamento. Mas, tá, eu compreendi ainda, ele faz uns levantamentos até acerca dos enquadramentos legais, né, do próprio lançamento dessa área, né, que justificaria, talvez, uma apreciação da DRJ, até, se for o caso, fazer alguma diligência, qualquer coisa nesse sentido. É, tem um problema aí da VTN também. só para te perguntar uma coisa, é, o contribuinte pediu essa anulidade, você está dando, ele pediu ou não? Ah, não, 78, desculpa. Ele foi pedido mesmo, né? Desculpa? Ele pediu, ele pediu a anulidade. Pediu. Sim, desde aí, lá na fiscalização ele já pediu. Mas ele é a anulidade do acordo. Pediu. pediu. Tá, então, aí, tem que ser declarar provimento recurso, dar provimento recurso para, para declarar a anulidade, que a gente está querendo, né? Aí, tem que ver, aí depende do que está pedido, né? É isso que eu estou a minha dúvida. Ok, eu acompanho. Caio? É, eu, eu, eu entendo que a matéria não é exatamente aquela que eu havia colocado, porque isso foi analisado já na impugnação, já na própria fiscalização, está consignado no relatório, tá? Então, é matéria que já foi analisada, então, é diferente da hipótese que eu coloquei. Eu, eu voto com o relator. Ok, Leonardo. E acompanho. Obrigado. Acompanho e terei um caso parecido em outra matéria. Ok. Ok. eu também acompanho, tá? Só que essa questão, então, a gente vai acertar a redação, tá? E é importante, está consignado, Tamar, se realmente, se ele faz um pedido expresso mesmo, o Número de Mila já falou que sim, né? Mas que aí, porque aí fica dar provimento ao recurso, tá? Para declarar a humildade, para apreciação dessas matérias que deixaram de ser apreciadas. Ok, então, vamos passar a 37. 37. É extenso, é extenso, Mário? Só porque a gente está perdão do almoço, para a gente se doar? Não, esse é bem tranquilo, eu acho. Aí vai depender da avaliação de cada um, só porque tem problema, porque a gente retorna mais tarde. Pode prosseguir, então. Tá. Esse caso aqui, basicamente, Glosa, eu não marquei, mas eu estou marcado aqui, ó. O lançamento de glosa de 3.340 hectares, declarado como APP. E revisão do VTN, declarado sendo atribuído, com base do VTN médio por repetidão. Foi considerado que o laudo técnico, descritivo da área rural, apresentado pelo Fulmini, durante a planificação, elaborado por engenheiro civil, não atendeu os requisitos da gás pertinentes, posto que o profissional habilitado seria o engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal. Também não foi apresentado o ADA, procurado junto ao IBAMA, e tampouco a certidão do órgão público competente. A Contribuíde apresentou impugnação, onde acontece a descoleração da APP, assim como o fato de que 4.840 hectares do imóvel foram classificados como 1.000 hectares de terra mista mecanizável e 3.840 de terra mista não mecanizável. Apresenta laudo, agora sim, laudo técnico de comprovação da área, afirmando se necessário a apresuração do ar. Hoje eu entendi provado que 90% da área do imóvel constitui a área de pré-razão permanente. Aqui tem esse problema também da área declarada e a área que consta o laudo depois. A área declarada lá de APP é de 3.840. A área do laudo é maior. O julgamento de piso foi mantido a glosa de 3.340 hectares, julgamento declarado. A atualidade de depósito de recursos, onde acontece a decisão de piso, alegando que, conforme demonstrado no laudo, 4.357 hectares corresponde à APP, sendo 2.800 de topo de terra, mecanismo de topo de morro, 1.300 de declividade, a maior poria de 5, e 152 de beira de rios. Apresenta quadro de demonstração que a área do imóvel é dividida em a área novamente 100. Passo para o voto, presidente. No julgamento de piso, quanto ao VTN, entendeu-se pela aceitação dos alunos apurados conforme o laudo técnico apresentado. Juntamente com a impugnação, se adotasse tais valores para o efeito do lançamento. Então, adotou o VTN apresentado no laudo. A atualidade apresentou o recurso onde acontece a exigência doada para efeito do lado da APP. Eu estou afastando essa questão do VTN. E aí, passo direto lá para baixo para eu votar. A gente está afastando também a questão doada. E eu estou acatando o laudo. Vou resumir. O laudo técnico apresentado ainda na fase de procuração foi analisado pela autoridade do jogador de piso e considerado apto a comprovar a existência da APP. Não obstante, no julgamento, a área deixou ser considerada pela ausência doada. A declaração pode ser constatada pela seguinte passagem extraída do voto conferido no julgamento de piso. Então, aqui fala, meu nome. Foi apresentado o laudo atestando a existência de APP no imóvel. Entretanto, para obter a isenção necessária observar os inquíritos legais. O conforte significa que dos exceitos a ser reproduzido houve efetivo reconhecimento pelo autoridade do jogador de piso da validade do laudo para comprovação do APP. Áreas não consideradas devido à ausência doada. Exigência que esteja afastada como necessária para a fase de rados anteriores da vigência do atual pódio florestal. O laudo apresentado apresenta como referência e depois eu vou melhorar isso. Os exercícios 2004 e 2005 que são os exercícios do lançamento e a terça exigência de 4.357 hectares de APP com a devida especificação das créditos de tais áreas permitindo o enquadramento da análise A, D e E do inciso P do artigo 11 do decreto 4382. Também foi apresentada a devida comprovação da retenda profissional encarregada de elaboração do laudo. Dessa forma, entendo que assiste razão concorrente quanto à documentação provatória deste 4.357 hectares de APP devendo em homenagem ao princípio da verdade material ou tal área ser considerada para efeito recalque do imposto devido. Aqui ela acontece a multa de ofícios de juros de moro. Estou alegando assuntos aqui do CAF que falam que não compete a gente em quanto a apreciar a questão de constitucionalidade e também em quanto a efetiva incidência de estar juntos. Pelo exposto, voto para o conhecedor recurso do método da provimento para reconhecer a APP correspondente a 4.357 hectares, 72,72 hectares. Só eu dei esse detalhe que o declarado que foi glosado era menor. De que eu estou reconhecendo o que está no laudo pela discussão que teve recente também. Eu voto, presidente. Ok. Alguma observação? Dúvidas? Vou passar a votação, então. Martim? Acompanhe a relatora. Ricardo? Acompanhe. Ludmila? Eu também acompanho porque está bem claro que a razão do não acolhimento foi a ausência de ADA. a própria DRJ já reconhece a aptidão do laudo. Então, eu estou de acordo com o relator. Caio? Voto com o relator. Leon? Acompanhe o relator. Juliano? Acompanhe o relator, presidente. Ok. Também acompanho. Então, ficou por um 10 votos da provimento parcial recurso para reconhecer a agilização permanente. O correspondente é 4.357,72 hectares. Palavra. Como é que está esse último? Eu tenho mais um. Esse também é questão da APP que eu estou reconhecendo e eu também não vejo muito, não. Depois a gente para para o almoço que aí depois vai mudar o Caio com a autoria, né? Então, a gente fala vamos terminar esse aqui. Uma palavra, então, para o 38, doutor. Posso? Pode prosseguir, pode prosseguir. Eu estou ouvindo pouco, senão, desculpa. Então, o lançamento é o contribuinte aqui. Aqui tem um incidente processual, mas é simples. Roberto Rodrigues de Almeida e outros. E no recurso, ele pede para chamamento à LIDE desse outro, que seria o espólio. Só que eu estou deixando claro aí que o espólio foi intimado no termo de início, ele foi intimado do alto de infração e não apresentou recurso. Então, o espólio não está mais porque ele deixou de se manifestar. Desculpa, não apresentou impugnação, mas ele foi intimado no alto de infração normalmente. Então, o espólio está na LIDE, sim. Então, o lançamento é código grosa de áreas de 9.310 hectares nos períodos de 2003 a 2004 e 7.900 e 2005 de APP e revisão do VTN. O real contribuinte é o condomínio formado por Roberto Rodrigues e o espólio de Luiz Moisés, conforme a matrícula do imóvel. Dessa forma, o lançamento foi efetuado em nome do condomínio Roberto Rodrigues e outros, com o primeiro o nome do representante do condomínio e também informado que foi encaminhado o corpo do alto de infração ao contribuinte de solidário. O responsável pelo condomínio, o senhor Roberto, apesar de regulamento intimado, deixou de apresentar a lauda para comprovar a APP. O representante do condomínio foi cientificado o áudio de infração por via postal, conforme a R de Folha de 368, contra o outro condônimo, o espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, a tentativa de cientificação por via postal mansou-se em profícuo, assim foi providenciada sua ciência por edital. Isso tem o do artigo 23 do decreto 72.3572. Foi apresentada impugnação onde ele afirma o reservar se contestar o VTN arbitrado futuramente na via judicial. Ele não concorda, mas fala que se for o caso, ele vai contestar judicialmente, caso entenda necessário. Não foi apresentada impugnação pelo outro condomínio, espólio de Luiz Moisés. Foi encatado no julgamento de piso o requerimento de alteração da área total do imóvel, uma vez comprovada por meio de matrículas de imóvel, aliada a lauda demonstrando que a área do imóvel é menor do que consta na DITR, sendo alterada para 9.933. Relativamente à PP e reserva legal, a principal motivação pelo não acatamento foi a ausência do ADRA tempestivo junto ao IBAM. A lei da ausência de avervação junto ao matrícula do imóvel do registro popular, no caso, a reserva é legal. Decisões aradas, a presente se implementa. O recurso voluntário somente pelo senhor Roberto Rodrigues, onde requer o chamamento da instação do sócio do imóvel do esporte do Luiz Moisés. Quanto ao mérito, reitera as alegações de ausência de previsão legal, que obriga a proceder à avervação da reserva legal e também à representação do ADA, registrado junto ao IBAM, para efeito de exclusão da área de reserva legal e a PP no cálculo do ITR. O recurso afirma possuir o imóvel de reserva legal de 6.695 hectares, a qual não se encontra verbada à margem da matrícula do imóvel, mas está devidamente constatada no laudo técnico que apresenta, elaborado pelo engenheiro florestal e com a residência ART. Passo para o voto, presidente. Terminado o chamamento ali do outro participante do condomínio, eu estou explicando que o condomínio espólio de Luiz Moisés foram regularmente, tanto o condomínio Roberto Rodrigues quanto o espólio foram regularmente intimados em todos os atos relativos ao procedimento de escalação, especial quanto ao de fração lavrado. Como ele não apresentou, entretanto, não foi apresentada a depugnação pelo espólio de Luiz Moisés, tornando-se um lançamento definitivo relativamente a esse condomínio, ressalvado o efeito extensivo em decorrer de eventuais alterações decorrentes da depugnação e recursos apresentados pelo outro condomínio. Portanto, tanto o hora recorrente quanto o espólio encontro-se no polo passivo da presença de obrigação e serão igualmente acionados em futura cobrança e eventual execução do crédito da deputada lançada. Mérite, hora de reserva legal. A motivação declinada pela jogadora para não consideração da área de reserva legal foi devida a não apresentação doada e pela ausência de averbação junto à matrícula do imóvel. Compulsando os autos verificam que não consta a averbação na matrícula do imóvel diante do presente lançamento de termos de reserva legal. Fato esse ratificado pelo próprio recorrente em várias passagens ao firmar que apesar de existente a área de reserva legal não se encontra a averbação da margem da matrícula. Logo, restou comprovada a inexistência da averbação de investimento da reserva legal. Não faz uso... Como restou comprovada a inexistência da averbação não faz uso de recorrente a dedução da reputada da baixa de reputação do imposto. APP. Eu passo mais embaixo aqui, ó. Logo, o TEC apresentado pelo recorrente ainda na fase de combinação foi analisado pela autoridade de julgadores de primeira instância e considerado apto a comprovar a existência da APP. Não obstante, no julgamento de piso, tal área deixou de ser considerada na apuração do imposto justamente pela ausência do ADA. Tais informações podem ser constatadas pela seguinte passagem extraída do voto proferido no julgamento de piso. Estou destacando aqui, ó. Nenhuma busca de verdade material pode satisfazer os requisitos legais e essenciais para a obtenção do benefício do ITR, quais sejam a rebação da reserva legal, a margem da matrícula do imóvel e a apresentação do TEC do ADA. De conformidade com os artigos tais. Pois não basta a comprovação da existência dessas áreas, mas o cumprimento das disposições da GAES mencionadas. Aí ele cita decisões aqui, ó. E nada adianta observar as mais satélites juntadas aos autos com o laudo. Pelos motivos elencados acima, não bastando a competência física das áreas, não bastando a existência física das áreas. No entanto, deve ser recatada a solicitação de redução da área total do imóvel por estar reconhecida a área total menor, apesar de constar o tema aproximadamente, mas com o laudo tec, essa área menor deve ser recatada a redução. Conforme significa os exercícios assim reproduzidos, houve efetivo reconhecimento dos jogadores de piso da validade do laudo tec apresentado para a comprovação da PP. Juntamente com a impugnação, foram apresentados os laudos tec individualizados para cada exercício objeto do lançamento e com a respectiva ART. Em todos os laudos apresentados, consta a informação da existência do imóvel de 1191, vírgula 0281, colocou uma vírgula aqui que está de hectares de área de empreendedor permanente, qual é a devida especificação das características de tais áreas, permitindo o enquadramento nas áreas A e B do inciso 1º do artigo 11 do decreto 4382. Também foi apresentada a devida comprovação da ART do profissional encarregado de elaboração dos laudos. Pela forma e forma que entendo que assiste razão a concorrente quanto a documentação comprovatória desse edital área, devendo ser considerada para efeito de recalco do imposto devido. Eles solicitam perícia, eu estou rechaçando e portou disposto, voto para o conhecedor recurso numérito da área de parcial provimento para reconhecer a APP correspondente a 1.191,0281 em hectares. Eu voto, presidente. Está mudo, presidente. Desculpa. Ninguém tem dúvida, eu vou passar a votação, então. Martim? Eu acompanho o relatório. Ricardo? Acompanho. Eu também. Caio? Também acompanho. Dona? Também acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. E eu vou pedir, então, que vou para a unidade de votos, dar para o provimento para acatar essa área de preservação permanente de 1.291 hectares, aproximadamente. E vou pedir para todos encerrarem agora as gravações. Estamos terminando, nesse momento, a sessão da manhã de hoje. E aí Obrigado.